Oi e aí galera tudo bom com você galera uma surdinha top a gente é que um dia fazer uma pesca aí top galera aí peixe tem muito tem um cara de 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 traíras galera eu acabo tomando um susto aqui fãzava que acabou saindo aqui perto é pois é galera continuando aqui o vídeo né uma surdinha top galera aqui tem umas tipo uns corvos e ó ó ó ó ó ó aqui galera ó ó e a paga aí tá cheio de traíros galera aí tava fazendo os vídeos em top em vou trazer para vocês eu não tava no fiz no fim de tarde galera os pontos por no be e para servir para você galera É uns córregos Cheio de Ele tá cheio de traíra, galera Ali também Tem aquelas carnaubas ali Pra cá Aqui, ó Esse córrego todinho aqui E até ali, galera As carnaubas ali, galera Aí tem traíra, galera Que dá bastante traíra É Um dia, galera, a gente tá fazendo um teste no açude É Tá pegando suas traíras a maior, galera Fizinho de tarde Já tá quase Ficando escuro, galera Descer, galera Vou deixando aí O finalzinho do vídeo aí com esse pousozinho do sol, galera Espero que vocês gostem do vídeo, galera E se inscrever aí, galera Pra qualquer Que um dia aí a gente tá postando um vídeo aí Dessa 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 pescaria, galera É Mostra aí pra vocês os resultados aí É isso aí, galera Vamos É Tá É Parando aqui, né É só pra mostrar mesmo pra vocês E Vamos finalizando o vídeo, galera Se inscreva No canal aí, galera Pra dar aquela ajudinha Deixa aquele like, tá bom, galera Ative a notificação, galera Que é uma notificação que vai ativar Que vai notificar vocês, né Que vai estar sempre Vídeos novos aí No meu canal Pra você, galera Pra você não perder É Nenhum vídeo aí do canal E até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau Tchau Tchau